Falando ainda em santuário, os missionários redentoristas de São Paulo se reuniram neste fim de semana para celebrar o encerramento do jubileu de 125 anos do Seminário Santo Afonso e 70 anos do atual prédio da Casa de Formação. Você vê agora como foi esse momento. As paredes deste bonito prédio guardam 70 dos 125 anos de história do Seminário Santo Afonso. Esta foi a primeira Casa de Formação da Congregação do Santíssimo Redentor no Brasil. Ao longo desses 125 anos, a gente teve sempre a presença de formandos. De fato, foi uma Casa de Formação, continua sendo, e agora com outras modalidades também, ajudando na formação, sobretudo, de redentoristas já ordenados ou como irmãos perpétuos, leigos que aqui ocorrem também, porque é uma Casa também de encontros. Mas, de qualquer forma, cumpriu, está cumprindo a sua missão de formar redentoristas, de formar leigos com a nossa espiritualidade. Então, são 125 anos de vida, de formação, de modo ininterrupto. Ou seja, demos e continuamos dando a nossa contribuição na formação dos missionários e também dos leigos. Aqui para nós hoje, um momento muito importante, de memória agradecida. Pedimos também a oração de todos vocês para mais vocações, para que não só a nossa província, nossa unidade, Nossa Senhora Aparecida cresça, mas toda a Congregação dos Missionários Redentoristas sempre se pautando nesta formação, formação que vem do coração dos pioneiros, esta ideia de formação. As celebrações deste jubileu tiveram início em 2022. Foi um ano de muitas oportunidades para agradecer a Deus por este espaço, que já contribuiu para a formação de muitos sacerdotes e irmãos, sendo um celeiro de vocações. Padre Belo, atual diretor de seminaristas, fala de sua gratidão por contribuir na formação dos futuros missionários. Para mim, primeiro, eu sinto bastante grande a responsabilidade, e depois acompanhar os jovens nos tempos de hoje, conforme a realidade do mundo, da sociedade, com as mudanças todas que vão acontecendo. Então a gente precisa estar muito atento e também com muita fé em Deus, para poder nos orientar e nos guiar como ajudar melhor nossos jovens seminaristas vocacionados. Na Santa Missa, na noite de sexta-feira, dia 27 de outubro, celebrada na capela do seminário, ao se reunir com seus confrades para rezar, Padre Alberto Pascoto recordou como esta casa faz parte de sua caminhada vocacional. Eu, com a graça de Deus, entrei para o seminário em 1950, mas não foi nesse daqui, não. Foi no seminário que hoje é Bom Jesus. Antigamente era a casa de Nossa Senhora. Fiquei dois anos lá e entrei com dez anos de idade. Depois de dois anos, nós mudamos para cá, em 1952. E no ano seguinte, em 1953, foi a inauguração. Foi a nossa casa, a nossa formação. Os professores eram todos padres, redentoristas, e o ensino era interno. Aqui eu fiz, terminei o fundamental e o ensino médio, que se chama hoje. Depois fui para o noviciado em Pindamonhangaba. Louvo, agradeço a Deus a formação que eu recebi aqui. Já o Victor, que atualmente está fazendo seu discernimento vocacional, sendo seminarista nesta casa, relembra os bons exemplos de tantos missionários que no Seminário Santo Afonso receberam sua formação. Para mim, é uma verdadeira alegria estar aqui neste seminário, onde se passaram muitos missionários sedentoristas. E a nossa esperança é ser como eles e continuar, então, a propagar a copiosa redenção. No altar central do Santuário Nacional, na manhã de sábado, aconteceu outro momento especial das celebrações por estes 125 anos do Seminário Santo Afonso e de 70 anos do atual prédio. A Eucaristia foi presidida pelo padre Marlos Aurélio e os presentes agradeceram a Nossa Senhora Aparecida por esta casa de formação, que já suscitou tantas vocações, e pediram a Deus que envie novos vocacionados para continuarem ali sua formação e assim, posteriormente, colaborarem no anúncio da copiosa redenção. 125 anos de história ininterrupta em favor das vocações. Não podemos nos esquecer, estamos no terceiro ano vocacional da Igreja do Brasil. Daí a importância de rezarmos pelas vocações e pedirmos mais operários para a Mestre do Senhor.